Está acontecendo aqui no Paço Municipal, exposição dos saberes, o contexto tradicional e escolar de cada povos indígenas no nosso município. Hoje a gente está aqui participando da abertura dos saberes indígenas, para estar mostrando algumas formas de vivência do nosso povo. É porque hoje, na constitualização da educação, a gente deve mostrar também como a gente vive, que nem sempre eu falo. Os indígenas são conhecidos muito pelos livros didáticos, mas hoje a gente está tendo oportunidade de mostrar realmente quem somos nós. Porque quando você chega nesse século e alguém pergunta para você, ah, você fica daquele jeito lá, daquela forma que está lá no livro didático. Como eu sempre falo, um índio para ele estar se caracterizado, ele está feito com a pintura corporal, ele está passando por alguma situação dentro do seu território. Mas no outro momento a gente tem nossa vivência, nosso modo de vida também. Hoje a gente, além de trazer com nós o nosso modo de vida, a gente está adaptando uma realidade da sociedade envolvente que vive ao nosso redor. Então a gente está aqui com essa resistência, mas também agregando novos valores ao nosso modo de vida. E isso a gente está mostrando o nosso jeito de ser dentro das nossas aldeias. A feira que traz toda essa cultura indígena, toda essa riqueza cultural para expor para a população do Sapezal, para promover essa interação com o povo indígena e a sociedade em geral. A professora Margareth está de parabéns pelo empenho que ela tem para que isso se concretize. A Secretaria de Educação com todo o apoio. Então assim, a população do Sapezal tem que aproveitar esse momento e vir conhecer toda essa cultura tão importante e tão tradicional que é a cultura indígena aqui no nosso município. Hoje estivemos aqui com a nação indígena no nosso município e que eles continuem com a cultura, com o saber deles para não perder no tempo. Que eles continuem com a essência dentro do nosso município, para os nossos netos, nossos bisnetos um dia saberem como que eles chegaram em Sapezal e como que eles cultivam a cultura e os costumes deles até hoje em nossa cidade. É um dever nosso enquanto setor educacional valorizar a cultura indígena e estimular essa valorização nas nossas escolas, fazer com que a gente possa trabalhar a questão da equidade entre as raças. E esse evento, ele é muito importante para desenvolver todo esse processo, ele é realizado todos os anos pelo Departamento Indígena da Secretaria de Educação, Departamento de Educação Escolar Indígena. E é um evento que perdura diversos dias com diversas ações, todas de valorização da cultura indígena, dos fazeres indígenas, para que os nossos alunos tenham contato com toda essa produção dos nossos povos indígenas. É uma convivência importante hoje dessa reunião, dessa exposição dos saberes. Sem dúvidas, porque os povos indígenas têm uma contribuição muito grande para a cultura nacional, tanto no quesito de costumes, de culinária, do vocabulário, enfim. E a gente precisa valorizar e conhecer todo esse processo. Eu quero dizer que desde 2010, a gente vem trabalhando, fazendo a exposição dos saberes indígenas. E era para trabalhar nas escolas urbanas, sobre a diversidade local do município, do estado e do Brasil. Sá Pesal aderiu à lei, as escolas urbanas nossas colocou em todos os projetos político-pedagógicos das suas escolas, esse trabalho com a diversidade. Então a gente decidiu fazer uma exposição. E durante esse mês cultural dos povos indígenas, tem várias atividades sobre a diversidade. Margarete, isso é a importância desse envolvimento hoje dos povos indígenas e os brancos também, né? É muito importante, porque antigamente a gente sabia o que estava escrito nos livros. Hoje os próprios povos indígenas do Brasil não aceitam isso, porque os livros escreviam coisas que não eram da realidade do contexto deles. Hoje a gente trabalha com a realidade dos povos, o que eles fazem, os povos são cada um diferente um do outro, cada um tem a sua cultura, o jeito de fazer o seu artesanato, o jeito de falar a sua própria língua. Então assim, não generalizar, né? Como a palavra índio hoje é uma palavra generativa. Então a gente fala indígena hoje, porque cada povo tem a sua cultura diferente uma da outra. Bom, como a gente vai trabalhar a lei 11.645, a gente vai ficar a exposição como sempre ficou, o mês de abril, maio, até junho, até todas as escolas do município e fora do município, vêm visitar, aprender sobre a cultura indígena. Nós temos também, nesse decorrer todo desse tempo, feira cultural, os intercâmbios entre as escolas urbanas e as escolas indígenas. E também, esse ano, a gente vai vir com a novidade de um debate sobre línguas indígenas. Bom dia, meu nome é Claudinho, sou nunca azuque, mas eu sou da Itinia Halitiparici. Eu convido a vocês, a todos da Sapezal, para conhecer a nossa casa tradicional, como é a moradia dentro dele, qual é a significativa da casa. Obrigado. 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 Obrigado.